Muito bem, senhores, estamos aqui para mais um videozinho hoje e vamos falar do que? Triciclo Fernando Superman, mas não é só Triciclo Fernando Superman. Triciclo, que é um Triciclo? O Triciclo é o jeito de você garantir que o vídeo vai ser monetizado, né? É isso. Mas não é só o Triciclo do Fernando Superman, porque se fosse só o Triciclo do Fernando Superman, eu vinha aqui sozinho e falava essa porra. Então, a gente tem aqui o próprio, tá certo? Então, se o cara começar a falar bobagem, falar que, não, eu só uso meio vídeo assim de anão... O Cris que mandou, o Cris que mandou. É, isso. Falar, não, essa semana é isso. Aí vocês falam indiretamente com ele aqui, porque dessa vez nós vamos fazer um bagulho diferenciado. Superman, você faz um meio que um planejamento, vamos pôr assim, aquele esquema meio Blast & Cris do ano. Então, essa que é a sua vibe? Você faz uma no ano só? Uma de uns seis meses, é isso? Como é que é que funciona? Não, não. Assim, né, eu já sou um caso peculiar porque eu não subo no palco, né? Então, assim, eu seria teoricamente o caso da maioria das pessoas, só que não nesse nível, né, cara? Nesse level tão hardcore, né? Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo, acho que não teve o peso corporal, né? Não veio pra isso, entendeu? Mas é até legal, né? Pra estudo, né? Pra dados, né? E é um negócio que a gente se fala bastante no MonsterCast, né? A gente fala isso aqui pra conscientizar de verdade, né? Porque às vezes, eu acho, na minha ideia, na cabeça até do Ed, do Monster, nossa ideia, é falar a verdade, abrir a real que é. Pra justamente o cara não pensar que é algo a mais e se matar, entendeu? E também não vamos, também, falar que... Pagar de bom moço aqui, de... É, que é natural. Porque, não, eu tô circulando uma caperuana aqui e tal, e tô nesse shape. Então, eu acho que nem 8, nem 80. Acho que o caminho do meio, a verdade, é boa. Porque desmistifica uma parada, entendeu? E como a gente sempre fala lá no Monster, cara, nem todo mundo nasceu pra parecer esse esporte como qualquer outro esporte. Basquete, ontem teve a final da NBA. Se o cara não nasceu com 2 metros, parceiro, o cara não vai ter chance lá, entendeu? Ou vai ser mínima chance do cara, entendeu? Então, esse esporte não é diferente, né, cara? Então, assim, pô, tiver um Ramon da vida, o pessoal fala que ele usa pouco. Eu acho que ele usa pouco, provavelmente, porque, meu, o cara tem uma genética diferenciada. E tem peso, né? Que eu acho que é o principal, que é o que eu já tô começando a abordar algumas vezes. Categoria com peso, ela não permite o cara sair. Na doida, eu vou crescer o tanto de ideia. Não pode. Não pode. E tanto que eu posso até falar por testemunhar o Horst. O Horst, quando eu tava avisando a Open, tinha uma mentalidade. E tinha uma visão de protocolo. Agora, pra Classic, ele tá tendo que remover tudo. Até o GH teve que tirar pra baixar peso, entendeu? Exato. Ele me falou pra mim, ninguém contou pra mim, ele contou pra mim, tá ligado? O cara tem que tirar a mão, né, pra se enquadrar na categoria. Mas hoje, nós vamos falar do Superman. Isso, vamos falar do Superman, né? Vamos falar do Super, né? Como eu perguntei isso? Você faz... Olha só. O que a galera que usa as paradas do ano inteiro faz, né? Tem a galera que usa o ano inteiro e faz dois ciclinhos. E tem a galera que faz um ciclão. Você é qual? Ou é nenhum? Cara, eu acho que eu não faço nenhum nem outro, tá ligado? Eu vou sentindo o meu corpo, o meu shape. Eu fico um bom tempo desregulado, sem fazer nada. Só simplesmente mantendo uma situação. Aí hoje, eu faço, acho que eu puxo um pouco mais. 60 dias ali, umas três vezes por ano. Entendeu? Entendi. Então, curto, menor, menor. Isso, exato. Aí eu vou, desço mais, pra descansar bem, e vou indo. É, tá. E qual... Então tá, então vamos começar do mais simples aqui. Qual que é a sua base aí? Qual que é a base mima, o teu, do descanso? A base do descanso, cara... A testa, praticamente, eu não mexo. Fica ali entre 400mg, 700mg. Mas não é o descanso. Mas a minha testa, durante o ano, não mexe muito. O meu descanso seria 400mg, entendeu? Eu mantenho ali a testa, de boa. Tipo assim, eu não oscilo tanto a testa. Então assim, o meu descanso fica ali em 400mg de disciplinato. Ou de uma dura ali, doendo a tata. Sempre a minha vida é um pouco maior. Eu não gosto de propionato. Odeio propionato. É, porque... É, bate diferente, né? Esse que é o negócio. Que você fraciona também, né? É, eu uso todo dia um pouco. Eu gosto sempre de usar todo dia, entendeu? Mas assim, até ultimamente... Tô usando dia sim, dia não, texto. Porque, às vezes, até é involuntário. Na correria do dia, puta, mano. Eu vou aplicar agora antes de dormir. Ah, nem vou aplicar. Deixa. Ah, sim. Eu acho que dia sim, dia não, é uma boa. Descanso. Geralmente, o descanso, né? Entre aspas, pode ser sobre o grato do texto, né? Essa é a minha verdade, entendeu? Não tô falando isso. Nada. Minha verdade. Aí, aí você fala, não. Já descansei, já tô aqui pronto, aqui. O receptor tá limpo, né? Como se diz. Não, mas é só pra entender o pessoal. Pra o pessoal entender, assim. Geralmente, não, assim. Porra. A meta é fazer 60 dias no ápice, né? Entendi. E depois dá uma pausada. De, teoricamente, 60 dias. Mas, claro. Um mês, às vezes, já tá bom. Faço um mês, às vezes. E já breco, entendeu? Porque, assim, a minha vida hoje é muito correria, tá ligado? Claro. Então, assim, às vezes, porra, meu. Tem uma situação lá que eu vou ter que me focar nesse trampo. Esse mês. Meu, não tem por que eu acelerar. Foi o que eu te falei. Eu falei, pô, vou fazer o teste. Depois eu falei, pô, não vou conseguir, cara. Tá corrido aqui pra mim. É porque você tem que fazer valer, né? Quando você vai fazer isso, tem que fazer valer a pena. Não adianta... Vou subir as coisas e não vou fazer o que eu tenho que fazer, tá ligado? Exato. Então, é muito questão de feeling o meu ano, né? A minha temporada, entre aspas, né? Sim. Tá. Mas aí você divulgou. Você divulgou. Pra deixar pra falar, pessoal. Assim, eu pego 60 dias com uma base. Mas, cara, às vezes, em 30, 45 dias, já param. Entendi. Entendi. Então, a gente não pode estipular exatamente um tempo aqui. Mas vamos, vamos. É alguma coisa em torno de oito semanas. Eu mantei uma base legal durante o ano. Então, eu fico aí nesses 400 a 500 miligramas de texto, né? O ano inteiro. O ano muito, nossa, 700 miligramas. Aí, eu, tipo, jogo meio e meia de anotato por dia. O ápice. Entendi. Sim, eu já tô com o slide pronto, na verdade. Isso, exatamente. Às vezes, eu tô falando mentira, né? Exato. Aí, eu fico nessa, né? Com a texto. A NPP ou DECA, eu gosto de usar mais. Então, assim, cara, a minha baixa de DECA, 500 miligramas, 700 miligramas, nessa faixa. Entendeu? Porque, pelo que você divulgou aqui, você faz o DECA base na hora do vamos ver, né? Isso. Eu nem sabia que era esse nome, né? Mas eu sempre gostei de usar NPP ou DECA mais que as outras drogas. Sempre me dei bem, assim. O que é interessante. O que é interessante. Mas aí, a DECA não fica o ano inteiro. Só aí. Fica. Fica o ano inteiro. Eu tô mais de... Cara, a gente tá em junho já de 2022, né? Uhum. Tô desde o final de 2020. Dezembro de 2020 com a DECA. DECA é o NPP no meu corpo. E tô me amarrando, cara. Tô... Tô evolução. É, eu devo dizer que é. Eu também falei que ia testar e devo dizer que, pra mim, é bem superior ao texto base. Por causa de dor. Por causa de dor na articulação. Não, e... Senti bem, cara. Eu me sinto bem. Assim, eu uso o texto e DECA, porra. Me sinto legal. Essa coisa de DECA, DECA, essa barata... Eu nunca senti isso daí. Eu sinto que, porra, volumiza, entendeu? Dá uma densidade diferente. E, cara, até a questão óssea, eu não sei. Eu me sinto melhor. Essa questão de dor também passou. Eu tinha muita dor na minha articulação, joelho. Eu não tenho mais. Mas não sei se é por causa disso, né? Você fez várias coisas, né? É, assim, não sei se é. Porque, assim... Eu não desidrato, né? Como eu só tenho o meu shape e vou crescendo, vou secando um pouco, eu não chego a desidratar. Que nem os meninos, né? Pra subir no palco. Eu acho que esse... Aquele momento ali de desidratação, que os meninos chegam no extremo, aí com mais drogas ainda pra secar ainda mais. Eu acho que é aí que começa a pegar a parada, né, cara? É, na sua divulgação aqui, você colocou lá. Enanteste, 600 miligramas. DECA, 1.200 miligramas. Eu coloquei a média. Porque você colocou um range. Ok, sim, mas esse é do ápice. Esse é do ápice. É, você colocou um range e eu peguei a média no meio. Aham. Você colocou... Exato. Você colocou de 500 a 700 emanteste. Aí eu falei, 600. Eu coloquei essa base o ano inteiro, mas assim, pô... Ah, cipionato, vamos fracionar. Eu coloco 400 miligramas, entendeu? Às vezes eu estou em baixa, né? Entre aspas. Mas assim... A testa eu mantenho assim... DECA, 700 miligramas. Quando eu subo aí pra essa fase mais pá, 300 miligramas a mais. Ou eu chego até a dobrar. Que nem eu falei aí. Aqui na média deu 1.200, mas deu de 1.000 a 1.400. Eu tenho tudo anotado. Tipo assim, na minha cabeça eu mantenho tudo. Eu já sei o que dá certo comigo. Eu já sou puta véia, né? Como a gente fala, né? Por exemplo, assim... Eu não passo mais perto de Trembolona, cara. Eu sei que Trembolona, pra mim, não dá bom. Meu shape fica bom, só que aí a minha cabeça zoa. E, pô, hoje em dia eu tenho que cuidar de várias coisas, né, cara? Não tem competição, não tem porquê, né? É, gente. Tipo assim... Aí, pô, usa uma prima, né, cara? Nem Masteron... Ó, Stano. Não uso Stano, cara. Vai fazer três anos. 2019. Fiz o contato, mais ou menos, não me... Não me agradou. Aí, cara, usei acho que duas vezes Stano. Isso aí é coisa pra quem vai competir. Não tem porquê você se submeter. Isso aí que eu quero passar até pra vocês. Mano, pra galera que a maioria acho que não compete, pra você que põe um shape, você não precisa usar drogas extremas, cara. Entendeu? Situações extremas. Pô, Trembolona, véi. Pra quê? Tá ligado? Tem molecada que já começa na trembo e, mano, e fica naquela parada de trembo. A Lotechim está... Essas que é mais estratégica, né? Que a gente usa de maneiras bem estratégicas. Diria até que o Masteron também. Ela é bem estratégica. Tipo, ela é... O Masteron eu não vejo mais em vantagem de usar. E também, cara, começou a pedir as contas. Então, deu uma segurada. É, então. É, pra quem não vai competir, você não tem muito momento ideal. Tira a bola. Tira a bola é um negócio que eu não tomo mais. Então, voltando aqui pro conjuntinho, o Enanteste, né? Que você curte aí, que é o do meio, do caminho. Cara, é das três textas lentas. É, ou o Blend. É... Cipionato, Enantato e Dura. Sustanon. Eu fico nessas três, durante o ano. Sim. Sim, ótimo. Eu não te... Ah, mano, ó. O Super Sotein, o patrocínio fala lá. Só o Super Sotein. Essa aqui, faz semana. Mano, manda, foda-se. Tipo assim, não ligo. É, sendo... Se não mudar tanto a minha vida assim, não tem muito erro, né? É, não ligo. De verdade, eu não ligo. Você consegue dar continuidade entre cipio, texto, e até a Dura. O problema é você sair do Cipionato e ir pro próprio, porque aí você vai ter que subir. Vai ter que aumentar a quantidade. E aí não é a ideia, né? Exato. E aí você faz a boa e velha combinação de famílias, né? Ela tem um derivado de texto, tem um 19NOR, que é a deca, e um derivado de HT, que é a primo. A primo, eu só uso quando eu quero dar o gás. Quando eu descanso o ano inteiro, eu só preciso e deca. E deca. É, mas a gente quer saber, aqui é quando você vai dar o gás. Porque aqui a ideia é o triciclo do Superman. E o triciclo do Superman é quando você vai dar o gás. E aí... Aí é a combinação das três, porque... Olha só. Isso, exatamente. É, porque a sua base já tá um tanto quanto diferenciada, né? Porque alguém... Cara, eu vi o Matt Jensen trabalhar bastante com essa combinação aí. Matt Jensen e vários corpos lá de fora. É, com o cara open, do Olimpia, né? É, com o 117 aqui, tô zoado. Véi, é porque você conversa com os treinadores tudo aí, e eu já falei uma vez, vou repetir aqui, vou repetir várias vezes. E eu sou um dos poucos ainda, que ainda lembra da galera normal. Tipo assim, não, gente, vamos lembrar da galera normal. Porque eu, assim, galera, então, tá vendo? Um cara do meu tamanho, toma isso. Aí você vê o que é pra vocês. E eu tenho um cara do meu tamanho, que eu falo. Mano, aonde eu mais evoluí é quando eu parei de usar substâncias de extrema loucura. Trembolona, estana, essas porra, mano. Isso aí só me atrasava, cara. Eu comecei a ficar só texto, a ideia corinteiro, de boassa. Porra, quando eu quero acelerar, joga uma prima bolã. Porra, entra com um pouco de oral, oxondrolona, hemogenim, entendeu? Um no outro, baixinha dose. Aí você colocou um hemogenim aqui de kickstart, velho. Então, mandou um kickstart na alta. Essa é a tiga, hein? 20 dias, 20 dias de kickstart. Não é que é um kickstart. É porque é uma droga que faz um up no treino, tá ligado? Tá, tá. Aí depois eu passo 20 dias, entre aspas, e entro com o coxo. Mas você colocou um descanso de 20 dias no meio, que configura um kickstart. Para não ser, para não ser, você teria que ter colocado 25 nas duas primeiras, nas 20 no primeiro dia, 50 nos outros 20, e aí depois trocar no oxão. Ah, não. Você botou um descanso. Então, virou kickstart. O DGC. Assim, mas a intenção minha não é de dar um up de início. A intenção minha é porque com 21 dias, 20 dias, para mim, Fernando, eu uso o hemogenim, por mais que seja 25 anos, começa a me tirar um pouquinho a fome. E aí eu já não vejo mais vantagem. Porque eu sei que aí tá agredindo um pouco mais o meu fígado. É verdade, é verdade. Então depois, é 20 dias, para mim, é contado. Eu já, pelo meu feeling, 20 dias o negócio começa a me dar uma embrulhada. Eu falo, opa, tá começando a dar uma pegada. Então, já descansa. Que para mim, na minha concepção, o fígado saudável, ele é muito mais anabólico que qualquer droga. É, é. Ele cuida de tudo isso daí. E você, na verdade, a troca que você fez, ela indica que não é alguém que tá competindo. A troca que você fez da hemoproxan, por exemplo. Porque é uma troca que indica que você tá buscando um aumento de força, desempenho, no começo. E aí, quando você troca a proxan, é só a parte anticatabólica da coisa. Mas pro cara que vai competir, talvez o Emo fosse melhor no final, pra melhorar a força do treino dele, quando ele tivesse depletado. Isso, isso. Pra ele buscar mais densidade no shape, com mais carga de treino. Mas eu uso a oxydrolona no final, por causa do aspecto que ela me traz. A oxydrolona, ela me traz um aspecto de um shape parecido com a trembolona, me traz também. Entendeu? É, existe aí, tem estudo publicado que mostra uma indicação do oxan com queima de gordura, né? Que seria, inclusive, juntamente da tremo, os dois mais eficientes pra isso. Isso, segundo eu, eu procurei. Não, eu não tô por dentro desses estudos nenhum. Então, é tudo feeling que eu já... É teste. Comigo, exatamente. Eu sou a minha cobaia. O Zembrota, eu sou cobaia do Zembrota. Tá. Então, olha só. Você foi lá, você tava fazendo, então, sua base lá, texto deca, legal. Aí, no dia que você sentiu que você ia poder fazer o trampo necessário, né? Pra poder dar um gás e ter um resultado maior, aí, por exemplo, você faz aqui um enanteche, aí, às vezes, você sobe um pouco, né? Pelo que eu entendi, é isso. Então, como exemplo lá, por exemplo, um enanteche é 600, um decami 200, primo 700. Um hemogenin, 50 miligramas, 20 dias iniciais. 50 miligramas nos últimos 20, num total de 60, 8 semanas. 40 miligramas, eu coloquei. Você colocou quanto? 40. 40? Não, eu tenho salvo aqui, hein? Tem a pôr aqui também, é 40 miligramas, né? Não, você pode trocar, não. Você pode sair, não, esse é um vídeo só. É 25 a 50. É 25 a 50, mas aí eu vou... Não, aí eu botei 50 logo de uma vez, porque... 10 miligramas não vai me deixar mais natural. É. Tem mais abuso. Então, vamos lá. Então, no seu, por assim dizer, no seu triciclão da massa, aí você manda isso aí durante umas oito semanas e depois volta, volta para o que estava antes na base normal? Isso, eu volto ali para entre um a um grama e meio de droga no total. Aí eu fico ali 500 até 700 miligramas ali de... de década, entendeu? Eu chego até um grama de década, eu mantenho, fico legal, e mantenho 500 miligramas aí de texto. Já fiz tempo, já baixei bastante, que nem aquela vez aqui, pô, vou testar ali um mês e meio, 300 miligramas de década e 300 miligramas de texto. O seu chip não saiu pelo ralo. Então, interessante, por exemplo, nessa suposição aqui, nessa média estimativa que eu fiz aqui, deu 2.850 miligramas semana, o que está muito abaixo do que a lenda do Superman diz, entendeu? Ou seja, o Superman está virando um cara consciente, porque pelo que você está falando, 2.850 seriam meio que o máximo. E o restante, boa parte do tempo, ficando em um e pouco. Sendo que você recentemente fez o teste das 600 miligramas semana. Sim, no chip não saiu pelo ralo, mas também eu não achei benéfico. Porque, cara, eu estou fazendo exame todo mês, num grama e meio, num grama ali. Cara, bate tudo legal, TGO, TGP em 40, hematócrito legal, tudo legal. Só o HDL que dá baixo, dá em casa dos 20 e pouco, sempre. Mas é por safadeza minha que eu estava sem fazer cardio. Eu não estava contribuindo também. Vamos ser honestos. É, o cardio é a base, né? Então, exatamente. Então, assim, não é a culpa das drogas. Então, não vai ser, tipo assim, eu fiz 600 miligramas, fiz meu exame lá. Me atendiu quase 4 mil. Aí, quando eu já estava jogando, acho que 700 miligramas de texto, foi para 9K. Mas eu não sei, porque também deve ter detectado a deca, né? Porque eu estava jogando deca alta como texto também. Não, é, se é quimio-luminescência, vai pegar. Se você não quer pegar a deca no exame de texto, tem que fazer o espectrometria de massa. Não vi diferença nos outros marcadores. Tanta diferença nos outros marcadores. Ah, entendi. Então, com 600... Por que você espera? Não, se eu usar 600, eu vou melhorar a saúde como um todo, né? Exato, exato. E não aconteceu? Não vi uma piora, nem uma melhora. Nessa oscilação de 600 a 1 grama e meio. O que é muita coisa de diferença, é o dobro. É o dobro. Eu acho que o meu corpo já está, sei lá, meio que foda-se, né? A gente tá bom, vai estar na bosta aí, né? É, pois é. Eu sou um cara muito consciente, você vê o oral. Eu uso 20 dias e paro. Ficar usando gente que gosta de usar oral o ano inteiro, velho. O cara caga mole igual pato o ano inteiro. O cara não escuta, o cara não vê o corpo e fala, caralho, tá foda. É, o cara começa a ter azia. Eu tenho muito problema com azia. Começa a ter azia e acha que é comida, né? Não, às vezes é um dia na bola. E a parada e os peptídeos? Você vai falar, não, a insulina e o GH? Ah, cara, a insulina é um bagulho ainda que eu tô aprendendo a me conhecer. E cada dia é uma coisa diferente. Por exemplo, eu tava numa pegada de usar a insulina, que eu tava de boa, confortável, ganhando peso, pau, shape legal. Mano, aí eu comecei a fazer cardio de novo. Ter hábitos saudáveis de novo. Bagunçou tudo, cara. Meu corpo já começou a responder a insulina totalmente diferente do que acontecia. Antes eu tava jogando insulina, comia, ficava de boassa. Aí, jogando a mesma quantidade de insulina, eu comecei a ter hipo. Porque o meu corpo começou, acho que, a processar melhor as coisas. Abaixar demais a glicemia do sangue. Porque tá se exercitando, tá fazendo coisas saudáveis, entendeu? Então, meu corpo começou a baixar pra baixo. Insulina, até o Dudu Haluxo, não sei se você viu o podcast, o último dele foi lá. Ele brincou comigo, pô, o que você tá usando aí é dose de biquíni. É nada, ele falou isso. Compararam o que você usa de GH. Aí, isso entrou na minha mente. Aí, eu falei, o que eu falei agora? Eu vou abusar. É aí. Mas, assim, né? É, mas não é. Porque os clássicos que eu conheço, assim, tudo, os caras usam pouco, todos. Todos usam às vezes e pouco. Mas, na teoria, não era nem pra usar. É. É, poderia, né? Na teoria, né? É, vamos dizer assim, a depender, né? A depender, é porque, sei lá também, o cara quer chegar, mas, pô, o cara tem o limite de peso pra bater, mas aí tem os caras que estão longe de chegar, aí quer chegar lá um pouquinho mais rápido, né? Aí o cara mete lá no dia do ponto fraco. Usando o dia do ponto fraco ali, que seja. É, tem bastante nos protocolos aí, insulina usado com GH em dias pontuais, né? Eu acho, na minha opinião, pegando já, identificando vários protocolos de várias pessoas, eu acho que até pela condição financeira dos caras. Tipo assim, pô, o cara não tem tanta grana pra jogar, jogar todo dia. Também, também é isso. Aí o cara, tipo, pô, meu, ele tem dinheiro pra jogar, que vai 10 Ui, segunda, quarta e sexta. Entendeu? Isso. Aí aproveita-se, junta tudo pra quê? Pra dar um pico, o cara joga a insulina junta e aumenta ainda mais esse pico, entendeu, de GF1. E o cara faz isso um bom proveito. Porque não seria tão vantagem o cara ficar jogando 4U e todo dia um pouquinho. Não ia... Não, o gráfico não ia subir tanto. É, tem vários, vários, vários jeitos, vários usos aí, ultimamente. É, eu acho muito bom, eu acho muito bom esse negócio de ter vários tipos aí, que é bom que eu tô vendo bastante relato diferentão. Igual você falou aí que o subcutâneo seu é que você tava sentindo mais o colateral, o que não garante mais o efeito, mas é uma indicação. Exato. A única indicação que eu tenho, porque, assim, exame de GH, é sensível, é muito... Oscila demais. Tipo, ah, aplicou aqui, tá mais... A hora de você tirar o negócio, será que tava batendo 100%? Então, assim, eu me baseio muito no colateral que eu tô tendo. É, pois é. Tô ligado. Uma vez, inclusive, que eu fui fazer um exame pra testar lá também, o bagulho alterou, foi tudo. Eu usei o negócio... Eu usei de noite e de manhã lá, deu três vezes acima e alterou a glicemia, alterou tudo, o médico ficou doido, achou que eu tava fudido. Então, é difícil mesmo. Não é muito pessoal. Ah, mas veio pro Jeff, não tá, mano? Mas esse negócio já converteu e vazou no corpo. É, na verdade, o jeito mais eficiente que eu já vi é que é um outro amigo médico meu, sem ser o Dr. Klein, que ele tinha um jeito que eu achei muito interessante. ele fazia assim, ele mandava na veia, na veia, tipo, na porta do laboratório. Entendeu? Ele mandava na veia, ele dava três passos, ele tava na recepção. Era assim. Mas é que tá, eu tô com um GH aí, eu vou até fazer o exame, o pessoal vem aqui tirar, né? Então, a mocinha vem, ô, calma aí, esperar uns cinco minutinhos. Mas é que tá, mano. Eu subi com o tempo, é meio difícil fazer isso. Não tem tempo, não tem como você definir, não? O intramuscular, o intravenoso, na teoria, o intravenoso é pra sair em uma hora, o bagulho nem tá mais no seu corpo, pô. Entendeu? Então, assim, eu vou no que eu me respondo melhor. Beleza. E aí, mas vamos fazer aqui, como nós estamos fazendo aqui, o destilado do Superman, então, fala aí como é que tá o esquema aí do GH e da insulina. GH baixo, 12 UI. Conta aí embaixo. Mano, você tá ligado que é baixo isso aí? Atualmente. Você tá ligado que isso aí é baixo? Que isso aí aí virou 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 segunda-feira, mano? Você tá ligado? Você tá ligado? 12 UI é quando eu tô de boa. Aí eu mando em duas tomadas, 6 UI. Tipo, duas tomadas de 6. Andar a coda. Oi? Andar a coda e antes do treino. Isso. Pré-treino imediato. Eu levo a bolsinha lá, que aparece nos meus vídeos. Mano, o pessoal lá na academia, que agora eu tô treinando numa academia que tem um público normal, assim, entre aspas, né? Eu sou diabético. Ah, eu vou lá, é uma parada que eu vou sem insulina. Eu jogo também um pouco de insulina da rápida, dar uma log ali. Entendeu? E vou pro treino. Aí já coloco lá o intrapump, o amino hard, que tem carboidrato pra caralho lá também. É. Tem palatinose, a palavra palatinose lá, diferente do intrapump. Agora, puta, me perdoe a memória aí. Já são mais de uma da manhã. E... aminoácidos, creatina, tudo tem direito lá, eu jogo. E qual a proporção aí do GH pra insulina? Cara, eu não sei a proporção. GH, a insulina, eu tô me dando bem com 10 UI. Ah, então a proporção tá inferior, É porque o normal, né, que aí tá dentro do que o Dudu falou, é um cara que usa uns 12 UI, usa 50 pra mais de insulina, né? Não, 10 UI na tomada, naquela tomada ali. Ah, tô falando total do dia. Entendeu? 10 UI. 10 UI naquela tomada. Aí naquela tomada da manhã, após a refeição, primeira refeição, mais 10 UI. É quando eu tô pra auge, me achando pica, que nem eu falei pra ele, eu tava tomando 40 UI de insulina. Entendeu? Uhum. É o subo GH pra 18 a 20 UI. Em três tomadas? Três tomadas. Acorda, antes do treino, depois do treino. eu puxo ali, eu pego a seringa e é disso, dessa aqui, Dá pra mostrar? Pode. O genotropim é uma caneta, é uma caneta que você gira e faz lá a mistura do pó com a água. Aí tem 1 ml dentro do tubo, 1 ml. Tem 36 UI nesse 1 ml. Então, pra cada... Cada risquinho desse aí? É 3.6. Porque você pega... Você tem 1 ml e são 10. Uhum. Então, 36 dividido por 10, 3.6. Então, eu faço aqui dois pux... Três de dois... De duas puxadinhas. De dois... De duas unidades aqui. De 20 unidades aqui. É. Então, você puxa em 20, né? O... Aí dá, tipo, 20 e 1 quebradinho. Entendi, né? O sizing é mais diluído. O sizing, pra fazer... Se puxar 2, dá 3 ponto pouco, né? Acho que é. Porque ele vem 2,5. É, ele é mais diluído, não. Porque o sizing, acho que ele é 2,5. É 2,5. É 2,5. É o de 60 UI. 20 miligramas. Então, é isso. Eu puxo aqui. Eu não uso... Eu não uso a agulha, a caneta direto, porque vaza. Aí perde um pouquinho em cada aplicação. Então, eu puxo direto. Eu misturo ele normal. Quem tá usando o trampolim, tá ligado? Então, eu falo isso aqui pra... Só por curiosidade. Aí eu puxo nossa seringa aqui de insulina. Você é raiz aí que nem eu, que usa a seringuinha pra não desperdiçar nada. Porque os caras aí... Os caras aí ficam desperdiçando, supermer. Eu fico vendo aí, ó, nossos conhecidos, tudo. Sério, mano, quem é isso? Por que que eu vou esplanar aí? Eu vou esplanar o próximo monstro. É, eu te falo. Eu te falo, aí chega lá, ela chegou na casa do cara, ela chega daquelas agulhinhas, aquelas agulhinhas lá. Eu falo, véi, mas isso aqui é desperdiço aí, Eu uso a agulhinha pra tirar a pressão inicial. O gelotropim, pra quem tá ligado, ele precisa tirar a pressão pra sair aquele ar da mistura. Então, eu uso a agulhinha pra girar a caneta e fazer a mistura. Aí depois, eu uso isso aqui pra me aplicar. Esse aí que é o jeito pra não... Esse é o famoso jeito do fudido. A gente sabe que o cara começou sendo um fudido quando ele faz desse jeito. Entendeu? Que o cara demorou pra começar e quando começou só tinha um pouquinho que eu aposto que ia ser o caso. Então, assim, entre o ano agora, tá assim, isso, ah, mas há quanto tempo? Cara, desde que eu comecei a ter condição financeira. Comecei a usar, assim, 12Wi como base do Geno. Deixo bem claro, porque, assim, são coisas diferentes, mano. Você tomar 6Wi de Nord é diferente você tomar 6Wi de Geno. É mais forte, eu acho. Mesma coisa, Sizing. Tanto que você vê o preço. É uma diferença absurda de um Nord pro Sizing e do Sizing pro Geno. Então, o Geno sai mais em conta e eu gosto. Eu me sinto bem com o resultado do Geno. De falar a verdade, eu gosto até mais do Geno do que o Sizing. No Brasil, o pessoal gosta muito do Sizing aqui, né? É, é isso aí, é cada um aí, cada um que acha aí o que vai ser a ideia. Mas, tudo bem, então, você mantém isso há um tempinho aí, o seu shape teve uma melhora significativa, digamos, acho que nos últimos dois anos, mais ou menos, né? É, mano, melhorou bastante, cara, melhorou bastante desde que eu parei de usar também essas porras aí, cara. Eu usava muita loucura, tipo assim, eu misturava muita coisa. Masteron, Tremolones, Thanos rei duas vezes, mas, tipo assim, eu sempre fazia umas combinações idiotas, tá ligado? Eu falei, cara, eu vou aqui no que eu me dou bem. Consistência. É, a consistência, tá ligado? e também vendo os melhores, né, cara? Eu tô do lado de uma galera, o pessoal me considera, pô, fala as coisas pra mim, me mostra, você fala, pô, você começa a achar um certo padrão, tá ligado? Na verdade, o padrão que você achou basicamente é, é, porque parece até uma jogada genial, mas é assim, você pega lá o pessoal que ele divide a preparação, né? Aí o pré-contexto do cara, metade dele, assim, é uma fase, um pouco de ganho, não é metade, é um terço, mais ou menos, né? É uma fase de ganho, os outros dois terços é na fase pra ele ir definindo, Pra ele ir secando. Se você tirar essa parte do definindo e secando e copiar o restante, é isso que você faz. É, você só aumentou a dose. É, o que você fez basicamente é o seguinte, é o que a turma usa no primeiro momento ali, que inclusive é o momento que o cara tá, não está fazendo dieta maluca, super regrada, não tá sofrendo pra caralho, que é o momento ali do qual ele tá iniciando a preparação. É isso, é essa parte que um cara que não vai competir copia, que é a parte mais saudável, que dá pra manter por mais tempo, que é o momento no qual o cara nem tem tanto colateral assim. Exato. Você para pra pensar. o pessoal, não, assim, a galera, todo mundo no geral tem até uma visão assim, errada, entre aspas, de mim, mas não é errada, porque a gente usa muito isso. Vocês fomentam o negócio. É, a gente fomenta muito isso no Monster, mas é uma estratégia, isso pra deixar o convidado mais à vontade. Então, assim, aquela coisa, pô, contei meu segredo, contei meu podre, agora o cara vai se sentir mais confortável de contar o podre dele, tá ligado? Claro. A gente brinca. E, assim, tudo que eu já falei que eu já abusei, já abusei, é verdade, já tomei 18 meses de trembolo na seguida, foi a pior fase da minha vida, que eu não produzi nada, não fiz porra nenhuma, só me pensava que isso era a minha vida, não, eu vou buscar um shape, foda, tipo, mano, foda-se, tá ligado? Tipo, legal, porra, mas ficar 18 meses usando bagulho, tipo, porra, usa pontualmente se for usar, né? E hoje nem pontualmente, mano, se você me oferecer um bujão de trembo, mano, eu tá com lixo, tá ligado? É sério, mano, é sério. Então, até uma situação agora, agora não, foi, porra, já passou novembro, mano, um brother veio de fora e trouxe umas trembo aí, cara, eu ia mudar o bagulho, eu falei, mano, até passei pra frente, entendeu? É, o cara que me ensinou o famoso trembo base, ele não era um cara que, assim, que eu diria que ele é muito referente, eu não contei essa história, né? O cara da trembo base. Você conhece o cara da trembo base? Você conhece ele, ele não é um cara muito que a gente gostaria de se espelhar, sabe? Ele apareceu lá no MonsterCast, vou falar assim, ele apareceu lá. já foi no MonsterCast como convidado ou incluso? Então, aí, eu não quero deixar muito claro aqui, isso aí, tá? Mas ele apareceu lá, já apareceu lá uma vez. Na tela, na tela. Apareceu. Trembo base, é, rapaz, posso contar esse caso aí, do cara tentando me convencer que trembo base era o quente. Esse é o melhor que tá tendo. Faz bem pra saúde. O cara querendo me falar que faz bem pra saúde, o cara é maluco. Tá bom, tá certinho. O Zambrota até brinca, né? O cérebro, o cérebro, nitidamente, lembra quando vocês falaram que a trembo venceu? Essa aí, a trembo não só venceu, ela dominou, ela conquistou o cérebro do cara. Tá ligado? Ela pincou a bandeira, assim, né? Isso, e queria contaminar mais gente. É assim. É, é desse jeito. Muito bem. Então, fizemos aqui uma análise rápida aqui do proceder do super, então, você gosta de fazer isso, sim, pelo que eu entendi, você vai fazer quando der. Se der pra fazer três vezes no ano, você faz três vezes no ano. Exato. Se não der, não deu. Não der, paciência, cara, porque, assim, hoje no trampo, eu tenho que estar bem pra estar lá gravando, pra estar fazendo as coisas, tá ligado? Hoje, pô, eu tenho que estar bem pra fazer as coisas, então, mano, eu não vou, tipo, me enfiar numa preparação, me isolar do mundo, nem posso, tá ligado? Eu tenho outras responsabilidades. Até gostaria de um dia, quem sabe, ter essa experiência, quer ver, vivenciar. Porra, mano, eu vou pegar seis meses ali pra, ficar louco, psicopata, focar no talo, né? Fazer o máximo do máximo possível. Só que hoje, cara, os resultados que eu tô tendo, tá tão bacana, mano, sem, sem apavorar, tá ligado? Eu dou uma apavoradinha ou outra, que nem quando eu aparecer ali no podcast com o Zambro, eu tava com 128 quilos, 127 quilos, que aí foi já o que o Edudu falou pra mim, eu falei, mano, eu vou, só que aí, o próprio corpo, o próprio corpo fala, mano, vai com calma. Ah, eu tenho certeza que aconteceu, foi que nem, pô, foi que nem quando eu testei, você foi lá, você reteu, ficou retidão, ganhou dois quilos, três quilos em quatro dias. ó, mas é uma boa, no pico, às vezes, quando eu sei que, porra, mano, é muito no dia, não é mais, não vou colocar aqui como um padrão, regra, passar pra você, mas assim, é muito do dia, quando eu tô lá, fazendo bem, tudo certinho, eu sei, porra, hoje, eu sei que vou estar disponível pra treinar, comer e dormir. Eu jogo um pouco de lantos na primeira refeição, em vez da rápida, eu jogo lantos. entendeu? Porque, pô, eu sei que hoje eu vou estar ali, focado, 10%. Então, quando eu tô no pico da parada, eu, porra, hoje tá de boa, não tem podcast, não vai ter gravação, mano, amanhã não vou precisar acordar cedo, lantos, na primeira refeição, porque eu sei que vou focar ali em comer, em treinar legal, entendeu? Faço um aproveitamento melhor durante o dia da insulina, que é a lantos, pra quem não sabe, a insulina de ação prolongada sem um pico. Isso. Ela sobe a base do gráfico. Na verdade, ela tem pequenos picos, a cada três horas, mais ou menos. Mas não é nada, meu Deus. Não, não é igual a uma log. Ela é feita mais pra essa galera doente mesmo e tudo, que aí, enfim, que é mais prático pro pessoal. Mas aí, nesse seu caso aí que você faz, é que você tem que ter a certeza que no dia você vai fazer tudo certo, porque ela vai ficar o dia. padrão na tela. É, porque assim, eu nem coloco como padrão, porque é muito difícil esses dias. Tipo, mano, poucos dias da semana, um ou outro, que eu tenho certeza que eu vou ficar de boa, tá ligado? Isso quando eu tô, quando eu tô jogando legal. Tô pra game, tô pra game. Bom, isso aí é bom, mas você sabe que você vai ter que mexer nisso aí alguma hora, se você quiser continuar. Você tá satisfeito, Superman? Essa aí é outra parada que eu falo. Você tá satisfeito com o seu shape? Não, nunca, a gente tá satisfeito com o seu shape. Ah! Nunca. Que é o famoso, né? Enquanto você não estiver satisfeito, você vai mexer. Não, mas você acha que eu tenho que ficar natural uma época? Você acha que eu tenho que desmamar de tudo? Você tá perguntando na moral? Tô perguntando na moral, na real. Na real, pra você expor pro público aí. Eu acho que se você tiver com o exame em mim, eu não vejo nenhum cara do meu tamanho, eu não vejo nenhum cara do meu tamanho dando descanso pra GH. Eu não vejo nenhum cara do meu tamanho dando descanso pra texto. É. Nem pra... Quando o cara tá, tipo assim, entre aspas, né? Pra pensar em competir. Eu não vejo nenhum cara do meu tamanho, às vezes, dando descanso pra oral. É isso aí, às vezes rola mesmo. Tem alguns, mas é poucos. Tem mais é mulher. É. Não, eu acho que tem que fazer descanso quando o exame fica errado. Se o exame... Se o exame bater errado lá, eu acho que tem que fazer, saca? Tem gente que... Eu sei alguns caras que quando dá ruim no exame, ele vai lá e fica um mês sem nada. Fica um mês sem nada, ele fica que o exame melhorou, aí ele fala, agora bora usar de novo, bora estragar de novo. Os caras não aguentam. Então, aí são duas coisas que eu peco, realmente. Eu não fiz aquele exame do coração que os caras tão me cobrando, entendeu? E eu não... 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 não estava fazendo cardio e isso estava, acho que, comprometendo o meu HDL. Porque, assim, nessas relações que eu te passei, o meu HDL, minhas outras alterações não mudaram. Nada mudou. Tipo assim, pouca coisa mudou, tá ligado? De uma situação pra outra. E eu fui incrementando coisas. Por exemplo, uma época, meu TGO, TGP, estava ali na casa dos 60, 60 e pouco, quase 70. Cara, eu peguei aquele bisudo ácido ursólico, e aí, porra, comecei a usar, o bagulho baixou pra 40, estabilizou em 40, entendeu? Então, assim, como eu não saio muito disso, meu corpo se estabiliza naquilo. Entendeu? É, é porque, é porque, na verdade, agora eu venho pra conclusão final aqui do vídeo, que, como eu disse, eu já tinha até preparado no slide, a minha conclusão é a seguinte, você que tá ouvindo, não você, você que tá ouvindo, não tem a resistência do Superman, provavelmente. Por quê? Porque, pra um cara que faz uma dose contínua prolongada, na casa de 1, 1.2, 1.3 grama, semana, era esperado que tivesse os exames todos arrebentados. Sério, mano? É, velho, contínua e prolongado acima de 1 grama. Terça e década, sim? Será que terça e década? Claro, eu acho que se o cara usar realmente 1.2 de estano, de trembo, ou de masteron, dessas porra, ou de nona? É, eu diria que as outras vão ser piores ainda, isso aí é uma boa verdade. Mas o fato é que a galera costuma fazer o contínuo prolongado abaixo disso. E quando entra, entra... Pra foder. É, não entra 8 semanas com esse seu de 8 semanas, faz esse seu, mas faz 20 semanas. Não, e usando muito mais oral. Não, e fazendo mistura, fazendo muito mais mistura, enfim, com o trembo o ano inteiro, que é outro problema danado, porque aí é um problema a gente conseguir referência boa, sendo que vagabundo tá usando o trembo o ano inteiro. É difícil conseguir uma referência decente, né? Sem. Porque, porra, e quando é um cara mais menor, mais normal assim, o cara usa baixo. Aí o que eu quero dizer é que assim, eu diria, eu diria que com o uso contínuo prolongado acima de um grama e com esse tanto de GH ainda, porque, querendo ou não, o GH altera, né, o GH mexe na tireoide e mexe na glicose. E, pô, você tá usando insulina junto, já dá uma melhora. Mas aí tem que ficar atento com a resistência o tempo inteiro. É, o mestre tá sempre na casa de 70, tá ligado? É. Então, assim, eu esperaria, vou falar assim, se chegasse um outro cara e falasse as mesmas coisas que eu sei pra mim, eu esperaria que o exame dele não fosse tá muito bom. Saca? Que não fosse tá. Mas pelo que você fala, o seu é, se mantém constante. Pelo que eu vi, você faz mesmo. Essa que é a diferença. Você fala e você faz mesmo. Sim, eu tenho as bases, eu tenho os números, tipo, sabe, eu não sou aquele cara que fala assim, pô, não, eu tenho base, porque eu vejo os números, então assim, meu, TGO é isso, HDL é isso, entendeu? Tipo, é LDL, entendeu? É da baixo. É, o seu estradiol, você falou que é 80, né? Que é tipo, é o dobro do normal, mas levando em conta a dose, tá bom. Isso, exatamente. Fica em 80, 70. É, isso tá bom. Entendeu? Então, é um negócio também que eu parei de zerar. Era algo que eu zerava, que era uma burrice em mim. É, nossa, aí você vai ficar mal. Entendeu? Eu zerava, essas coisas que tudo contribuem pra melhora do meu shape, da melhora da minha cabeça, entendeu? Não competir, nesse sentido, é um benefício muito grande, porque você ia ter que quase zerar esse estradiol aí pra competir. Não, é, às vezes o pessoal, nossa, mas o super vai morrer, assim, né? Mas, mano, o risco maior tá na parte que você não faz. Exatamente. Eu não ando naquela parte ali. Nunca andei, cara? Uma preparação que eu cheguei a desidratar, foi pro antigo patrocinador lá, cara, sei lá, eu me senti bem mal, falei, caralho, mano, eu não consigo ficar sem água, eu tomo água o tempo inteiro, o tempo inteiro, que eu matei isso aqui no vídeo, então, assim, e eu vi o sacrifício que é nesse sentido de desidratação e tal, aí ficava usando oral, falei, puta, mano, isso aqui é loucura, cara. É, mas é, e você também não usa estimulante, cara, não uso, eu uso quando uso o clenbuterol, um ml, mano, um ml com cetotifeno manipulado, aí eu faço um rec, pego esses dois meses aí, quando eu dou o grau, eu fico usando o custo do cetotifeno, dois miligrões. Mas você mantém a mesma dose, você não mexe nela? Cara, não mexo, não preciso, velho, eu me sinto bem com um ml. Não, ele bate, porque tem gente que acha que tem que subir, porque tem que, não, não tem. um vai bater, vai continuar batendo, é o colateral que pode não ter. Isso, aí eu faço o rec, né, eu tomo cetotifeno, dois miligramas, e fico mandando um ml de clenbuterol, em conjunto, nesse período aí. É. Tem gol de top na gringa, que ele faz o ano inteiro com o atleta. Faz o quê? O ano inteiro? O ano inteiro, esse combo aí, cetotifeno. Eu nunca falei pra alguém tomar por mais de 30 dias. Não, mas aí, mas aí, o que tá, ele mantém esse 1 ml, até 2. Aham. Tipo assim, ele não, ele não dá um pico. Aí eu não sei, isso é porque tem, aí tem as teorias que o, o clenbuterol ajuda em várias outras coisas, né? Ah, tá na oxigenação, né? Isso. Pra que o cara serve, mas o cara passa. e não só pra um atleta, pra vários atletas dele. Entendeu? O cara hackeia fazendo isso. Eu acreditaria nisso, se ao invés de ser os 20 microgramas de 1 ml, ele usasse 5. Aí eu botava até fé, que era buscando outros interesses. Mas, há um, há um, eu já fiquei, eu já fiquei igual um passari tremendo, velho, já, ó. Ah, isso aí é muito cada um, né, cara? Os ancanais, você viu, falou, meu, tomou 12 pra ficação, né? É, mas aposto que ele começou tomando 1 também, né? É que ele, começou a tomar 1, né? É que ele não sentiu colateral, é esse que é o, esse que é o bagulho. Ele tomou, funcionou, mas ele não sentiu colateral e falou, foda-se. Igual o GH, se a minha mão não estiver formigando, não presta. É. Se a mão, se a mão estiver abrindo e fechando assim, normal, rápido assim, né? Aí quer dizer que não serviu. Uma coisa que tá dando certo. Como é que você acorda e faz assim, né, velho? Isso aqui não existe. porra. Não, aí tô jogando dinheiro fora, pô. Exato. Muito bem. Então é isso aí, velho, ó. Então tá aí, eu vou, vou ver se eu coloco aí na edição os dados aí dos lados aí pra elucidar pro pessoal, muito bem. Um triciclo feito por alguém que adquiriu bastante. Quanto tempo, quanto tempo até você montar isso aí, eu superei, só pra dar uma ideia mais completa aqui, dentre quando você começou e quando você mudou pra um estilo mais ou menos esse naipe que você mencionou aqui, quanto tempo? Assim, eu treinei dos 15 aos 19, fiquei até os 24 por 25 anos, parava sem treinar completamente. Sim. Aí voltei a treinar com 25 anos. Hoje eu tenho 30. Então faz 5 anos que eu tô na pegada, mas assim, pegada, pegada mesmo, né, cara, foi dos 26, 27, período ali que a Dragon me descobriu lá, com o touro, pra cá. final de 2017, não, é, começo de 2018 pra cá. É. Mas eu tô tendo esse estilo de triciclo aí, é, final de 2020 pra cá. Os dois aninhos que eu falei. Falei ali. Não, nos três anos. É mais ou menos, eu falei, não, é mais ou menos nos últimos dois anos que você teve uma melhora boa, que engraçado, né, nos, justamente no período que você, parou de, é, você reduziu a doideira e fez só o, é o simbão, né? Uhum. Exatamente, eu simplifiquei a parada, eu, eu entendi a minha realidade, né, e eu adaptei e melhorei, tá ligado? Então assim, porra, claro também, porra, é fatores externos, né, tipo, treinar com o Iurra, treinar com o Fernando Balestrinho, treinar com esses grandes treinadores, o Arthur, o Hoodie Boy tá me ajudando bastante, bad boy, no meu canal, cara, só do fato de eu ter que gravar pro meu canal, já me garante três treinos foda na semana, porque é o Iurra, do meu canal, direto, é o Hoodie Boy agora, e o Bad Boy, que vem de Ribeirão, pra me dar um treino aí, na semana. Então, cara, pelo menos três vezes na semana, eu tô fodido, na mão de alguém. É, vai sair coisa boa, né? Então assim, isso contribui bastante também, pra emoção. É, na verdade, contribui muito, é muito mais do que, em geral, a gente atribui. Sim. Então assim, também mudei essa questão. Então, antes eu era porra louca, fazia dois treinos por dia, até três treinos por dia, mas qual era a qualidade desses treinos? Inferior. Bem inferior, porque se é um treino foda, eu não consigo nem andar, nem raciocinar depois. quero só saber de comer e dormir. Entendeu? Então assim, mudou bastante coisa também. Então, é tudo contribui, né? É multifatorial, eu acho, mas com certeza, de eu ter entendido a minha realidade, de, porra, não vou precisar usar uma treinta, porque eu não vou subir no palco, pô, vou ficar aqui nessa situação aqui, que teoricamente eu acho até mais saudável, e benéfica, então ser saudável e contribuir para o bom funcionamento da minha cabeça, isso com certeza vai refletir uma melhora do meu shape. E refletiu? E refletiu, eu acho que sim. Pô, eu saí de cem quilos para um patamar de cento e vinte, tranquilo, tá ligado? O shape mais equilibrado, minha perna está conseguindo chegar no tronco finalmente, tá assim, tá conseguindo. Eu não mostro porque eu sou perfeccionista, eu sou maluco. Então assim, um dia que eu vou falar aqui, mano, eu vou subir, não, eu vou subir, tipo assim, mas você tá louco, tipo, o cara já vai subir, porque eu sou assim, com tudo na minha vida, eu sou muito exigente com as coisas que eu faço. Se você não mostra, eu sei, eu já revirei seu Instagram procurando umas fotos suas lá. eu não mostro, cara. E isso até, pra mim, é um orgulho também, porque assim, porra, você não tá ostentando. Não, eu cheguei onde cheguei, sem nem precisar mostrar shape direito. só treinando, passando ideia, conversando, o pessoal se identificando com a pessoa que eu sou. Então assim, assim, pô, shape, claro, conta, pô, tamanho e tal, mas mano, no vídeo o pessoal não tem nem noção do meu tamanho. Me vê pessoalmente, o cara fica, caralho, mano. Então assim, eu cheguei sem competir, sem nem mostrar o shape direito, no meio que é totalmente dependente disso, não é? É. Tá loucura. Loucura isso daí, né? Mas é porque você acompanhou os caras shapeados no treino, né, Fih? Aí isso aí já tinha... Exatamente, exatamente. Os caras, os caras, pô, tem, tem, tem algumas pessoas infelizes aí, que, nas costas, falam, porra, por que o Superman tem patrocínio e tal? Aí os caras que treinam comigo, quando os caras falam isso, né, nas minhas costas, os caras falam, mano, treina com ele pra você ver por que ele tem patrocínio. É, eu diria, eu diria mais, não só treina com ele, pra ver como, treine com ele e vê os caras também que ele patrocina de rebote, porque na verdade você não fala que patrocina, você fala que você ajuda, mas na verdade você patrocina. É, hoje eu tenho, eu tenho quatro pessoas que eu patrocino, mensalmente fiel, é, o Chris é um projeto que eu tenho, de levar ele pro Olímpia, eu tenho certeza que ele vai pro Olímpia ano que vem, ele vai pegar o, e o, o Chris Figueiredo, vocês podem notar, e ano que vem ele vai estar no Olímpia, e nas cabeças. A gente vai, tá fazendo um trabalho nele que, a gente vai mostrar aos poucos, mas já tá tudo planejado, já tá tudo traçado, então, é um, é um trampo, tipo, de empresário, de jogador de futebol, a gente vai fazer uma parada, tipo, de nível futebol, que eu quero fazer com o Chris. O moleque, isso já refletiu, isso já refletiu no shape dele, se você pegar a foto de um mês dele pra cá, já refletiu, porque, porra, o cara treinar, saber que, meu, as contas estão pagas, o, a comida, tá tudo resolvido, tá tudo resolvido, pô, tô com a coisa boa, tô com o irmão, eu só tenho que comer, treinar e dormir, entendeu? Cara, fica muito mais fácil, o pessoal fala tanto, eu sempre preciso do Ramon, como exemplo, que o Ramon, eu, sempre é o extremo, né, do exemplo. Ah, o Ramon é só genético, isso aqui, porra, você compara hoje, o Ramon de hoje, não, é trampo, mano, e deram, essa paz pra ele, tiraram esses, fardos dele, então, você pega o Ramon, de quando saiu do Acre, foi pra Casa Maroma, é um, e o Ramon de hoje, é outro, porque deram condições, do menino trabalhar, deixou a cabeça limpa, tipo, mano, agora, não se preocupa com mais nada, cara, se preocupa só de fazer o trabalho, e isso, melhorou, o cara, não tem mais cortisol, as preocupações, que ele teria, não vão ter mais, assim, vai diminuir bastante, o nível de preocupação, vai ser outras preocupações, mas não tão, caralho, mano, pô, será que esse mês, eu vou pagar o aluguel, entendeu, isso é foda, mano. É, e você pegou, você tem quatro malandros, então, que você tá aí, fazendo aquele apoio, que é como, que eu falei, você fala que ajuda, e tal, mas na verdade, você patrocina os caras, por mera, por mera, por mera vontade de ajudar, porque na verdade, ninguém tá fazendo mexan, de produto seu, você não tem produto. Não, não tem produto, não, tipo, não, mas é que tá, mano, a gente faz por amor, cara, então, assim, aquilo que eu falo, eu não subo, mas os meninos sobem por mim, entendeu, e eu quero trazer mais um, esse ano, eu quero trazer mais um. É, e vendo você e o Horst aí, foi um negócio que me motivou, né, eu vi o Horst dando uma grana pros clássicos, eu falei, pô, vou dar uma grana pros men's, aí eu vi você ajudando os caras, eu falei, pô, acho que eu vou, foi o negócio que eu pensei, né, vou ir no campeonato mineiro aqui, vou escolher uns caras lá, e vou, e vou trazer, eu vou levar um atleta feminina, né, um atleta mulher lá no, no seu contexto de BH, isso foi o negócio que eu, que eu pensei quando você me falou, sabe, quando você me falou disso aí, falei, pô, que ideia boa, né, velho, aí eu falei, não, vou pegar uns caras daqui, pegar uns caras daqui de BH, pra fazer o negócio próximo, tá ligado, que nem você faz. É que você vê o trampo acontecendo, isso, é. Os dois, dois grandes nomes aí que eu ajudo, hoje é o Linz e o Chris, porque eu sei que eles têm os treinadores aí do lado, ajudando, tem assim, e vão fazer o trampo ali, e eles estão na Darks, assim, só do fato de ser Darks, já passou no crivo, de, de eu precisar, tipo, conhecer o cara melhor e tal, então assim, pô, e aquilo, são caras que, tipo, o Chris, por exemplo, mano, cara, é uma conversa que a gente vai ter, mas, é, num podcast, eu, o Chris e o Rudy, mas eu vou já adiantar aqui, dar spoiler, mano, muita coisa começou a fazer sentido na minha cabeça, é, porra, eu, eu, eu vi o Vitale, mano, lá, todo mundo assim, caralho, Vitale, sei lá o que, o Russo, né, realmente, o Russo é muito bom, é muito grande, é muito fora da curva, tem apenas 24 anos, cara, um moleque é bom pra caralho, bom com B maiúsculo, excelente, na verdade, só que, porra, aí do meu lado, eu vejo o Chris, que é bem maior que o Russo, tá ligado, e tipo, o cara tá no meu time, mano, eu falo, caralho, e, e, e não tem essa, não tá hypando, tá hypado, entre aspas, assim, foi um caralho, então assim, mano, vamos investir nesse moleque também, tá ligado, o moleque tem praticamente a mesma idade, muito maior, sem desembarrecer o Russo, que o Russo é enorme, gigante, mas o Chris consegue ser maior que o Russo, entendeu, e o moleque tá aqui fazendo trampo, e tá, tipo assim, mano, e é novo também, e é novo do mesmo jeito, novo também, linhas boas, sabe, gigantesco, mano, o Chris, mano, vocês não tem noção, cara, o Chris é muito grande, ele é assustadoramente grande, você viu ele agora, no norte, você chegou aí no evento aí? É, sim, eu já, e hoje também já avaliei ele nos campeonatos que ele participou e tudo, e, quando eu conheci, foi avaliando, foi vendo o vídeo assim, e eu, que eu fiquei surpreendido, falei, que que esse filho de uma égua, velho, novo pra caramba, e não toma porra nenhuma, não tava tomando nem GH direito, tava tomando 4i lá do SUS lá, nem sei, é original, aquela porra que ele tava tomando, entendeu? Não tava nem tomando, nem sei se ele tava tomando GH, ele tava tomando água de injeção lá. É verdade. Assim, fala, caralho, mano, então assim, aí tem o cara aqui do lado, entendeu? Sabe, porque eu, eu, eu me sinto agora responsável, porque eu tô na cena, e eu tô tendo uma condição de fazer, porque eu vejo muitos casos, que nem o Jefferson, que dá radar, que hoje tá na Grof, hoje a Grof tá ajudando ele, não tá? O Big Jeff? Isso. Porra, mano, imagina esse cara, se ele tivesse apoio desde o início, desde o moleque. Ah, sim, aí sim, aí sim. Hoje, o Jeff, porra, ele, ele tá com 40 e poucos anos, mano? Isso, é. Assim, porra, agora, mano, agora é problema, né? Tipo assim, é bom, mas, é bom, mas... O cara, um cara que é gigante, é fenômeno. Então, assim, imagina se esse cara tivesse uma estrutura, um apoio, desde os 20 anos. Mano, com certeza esse cara hoje seria, tipo, com o Olympia Container, top 5, porque o cara tem genética, o cara tem linha, teve trabalho duro de chegar, até onde chegou. Então, assim, imagina se a gente tivesse dado, se existisse toda essa cena, na época da juventude, assim, a mais áurea ali do Jeff. Entendeu? Eu sempre uso o Jeff como exemplo, cara, porque o cara, tipo, 40 anos pegou o Procard, tipo, passando o carro lá no ano de Classic, né? Aí, pô, mas agora, mano? Entendeu? É foda, mano, é foda. Então, assim, aí, pô, aí, eu tô vendo o Chris do meu lado, com 28, 29 anos, entendeu? Pra maçã no barro, a Dark, eles te ajudam pra caralho. Então, pô, vamos ajudar também, entendeu? Vamos, sabe, que também não dá pra pôr sempre na conta da empresa, de uma empresa só, porque tem várias, várias empresas no meio. Tem empresa de maquinário, tem empresa de ergogênico, tem manipulado, tem suplemento, tem de roupa, então, acho que falta ali uma assessoria, uma boa vontade de alguém falar, mano, vai pra cima, cara. Até trabalhar a mídia do moleque, que ele ia falar, mano, foda em vídeos, entendeu? Se vende também. É, sim. E, na real, a gente tem que fazer mais isso, como eu falei, de fazer também, que eu já tô fazendo com essa atleta mulher, que tem que fazer mais, porque a gente vai contagiando, né? Porque você já parou pra pensar, se todos os atleta bons aí, dos que tem condição, que deve ser, sei lá, os 30, 40, Pegasse um, abraçasse um malandro, tá ligado? Um bem escolhido. Abraçasse o bem escolhido. A gente ia dobrar, você se ligou? A gente ia dobrar a quantidade, ia ter esses 30, 40 tops, pegando outros 30, 40 que seriam, tudo promessa, porque você vai escolher, igual você escolheu o Cris, é uma promessa. Exatamente. Você já pensou que, se todo mundo fizesse essa parada, você duplicaria a quantidade de atleta, e aí, enfim, aí é pra encher o Olimpia lá. E aí, fica pra mim, se amanhã, eu tenho certeza que o Cris amanhã vai estar no Olimpia, e vai, porra, os caras vão olhar, porra, no Olimpia tem 10 brasileiros, caralho, tem mais brasileiro que americano, mano. Isso. Isso vai ser bom pro nosso mercado, vai ser bom pro esporte. Então, isso vai ser bom indiretamente pra mim, entendeu? Não, vai ser bom pra você, de todos, porque já tá sendo bom, você faz os vídeos, você já tá fazendo a parada. Isso, alimenta o meu canal, mas tipo assim, mas velho, vou te falar, tipo, que é o que reverte em monetização pra mim. Ah, mas aí é pra você poder rodar, é pra você poder rodar ali a engrenagem. e tal. Eu tô doido pra rolar esse dia aí, que vai ter, sabe, tipo, 50 brasileiros no Olimpia. Nossa. Não, já vai ter. Bom, então é isso aí. Valeu aí, senhores, muito obrigado pra todo mundo que ouviu, foi isso aí, tá bom? Superman revelou aí as paradas, Superman, faz seu mexan, hein? Não, eu tô em casa, eu fiz é o ponto Superman Instagram, eu sou... Fernando Superman. É, e tipo assim, o canal Fernando Superman aí, como eu falei, você se inscrevendo lá, apoiando, você tá apoiando vários atletas aí, também, e é isso, mano, eu já sou, já sou, é velho de casa, assisto todos os vídeos do Jason, todos os vídeos assistindo do Jason, então assim, comenta às vezes aí, pega os ao vivo de vez em quando, e tamo junto, o seu público é muito da hora, é muito parecido, o seu público é muito parecido com o do meu canal, acho que é o mesmo público, o meu canal e do Monster, então a galera já é familiarizada, gosto muito, dê os comentários da sua galera aí, é isso aí, senhores, segue o Superman aí, acompanha aí, vamos ver se o Chris aí, chegar no Olímpia, e como é que ele vai chegar, eu acho que ele vai chegar bem também, bota o Fer, né, lembrando, que os caras chegam no ápice, depois de 35 anos, ao tempo, depender, e aí eu quero dar empurrão pra ele já ficar de boa, mas se precisar, a gente ajuda aí, até deslanchar a parada. Tô falando assim, que ainda tem, ainda tem muitos anos, ainda pra chegar no nível dos top Olímpia, né, mas... Só não bater o carrão no caminho. É isso aí, é isso aí, véi. Então valeu. Obrigado, gente, falou. Valeu.